Fala galera, beleza? Se você quer saber o processo de identificação, como funciona, se é burocrático, quais os perigos que você corre de não fazer esse processo de uma forma correta, é o seguinte, eu vou te explicar tudo exatamente o funcionamento e, sem papas na língua, eu vou te falar algumas casas de aposta que é muito perigoso para que você faça esse processo. Fica ligado, depois da vinheta, se o nosso DJ não me trollar novamente, porque semana passada ele me trollou, ele soltou a vinheta errada, que eu estou ligado, nós vamos conferir o vídeo. Vai lá, DJ, estou ligado, hein? Fala galera, eu sou o Danilo Pereira e eu queria te dar um recado muito rápido. Presta atenção no teu documento, galera, que dá valor a mim. Fala galera, é o seguinte, seja muito bem-vindo a esse canal, um canal com conteúdo para você, que é iniciante, intermediário, avançado nas apostas. Te convido para deixar o like no começo desse vídeo, para que não corra o risco de você esquecer de deixar o like e também aproveita para se inscrever, beleza? Cara, eu separei um tema para esse vídeo que, a princípio, pode parecer um tema bobo, um tema fute, um tema muito comum, mas não é. Eu vou te explicar por quê. Muita gente, eu, por ser agente da Betfair e também por ser proprietário da TenderBet, algumas pessoas falam assim para mim, poxa cara, quais são os documentos que eu preciso enviar para abrir uma conta aí? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, existem casas de aposta e existem plataformas ou white labels. No caso da MolyBet, por exemplo, você não precisa enviar documentação nenhuma para ter uma conta. Se houver a necessidade, aí sim será solicitado para você. No caso da TenderBet, funciona igualzinho, que apesar de ter o mesmo sistema da Betfair, né, ser espelhado, ainda assim é a mesma coisa. Então, ela não processa por si próprio depósitos e saques. Então, ele é terceirizado, ainda que seja na minha empresa, tá? Agora, no universo normal das casas de aposta, Bet365, Netbet, Pinnacle e tantas outras, existem algumas regras. E é baseado nisso que eu quero falar para você. A primeira pergunta é, Danilo, eu corro o risco dos meus documentos não serem aceites e por algum motivo minha conta ser congelada, eu não conseguir sacar o dinheiro nessas casas de aposta? Corre. E eu vou te explicar o porquê. A primeira coisa é que algumas casas possuem regras diferentes das outras. Então, por exemplo, algumas delas vão aceitar comprovante no nome da sua mãe, comprovante no nome do teu pai, etc. Algumas não vão aceitar. Então, se você não tem comprovante no teu nome, a primeira coisa que você tem que fazer é pergunta no suporte dessa determinada casa de aposta que você quer se inscrever e apostar se eles vão aceitar o seu documento. É uma coisa óbvia e simples de fazer. Você vai falar, cara, eu tenho 18 anos, obviamente, para você poder apostar, e eu não tenho documento no meu nome. Então, eu tenho, sei lá, a conta de telefone no meu pai. Será que vale a pena me inscrever nessa book? Vai lá e pergunta para eles antes de você fazer o seu depósito, tá? Essa é a primeira dica que eu já te dou nesse vídeo. Segunda dica, existem documentos que são aceites em algumas casas e que não são aceites em outras. Então, por exemplo, você... A Ecopays é uma empresa que ela é rígida. Se você não tiver um documento fiel, eles não vão aceitar. E se seu documento tiver lá com uma foto de uma resolução muito ruim, pode ser que não aceite também. Então, entenda, se o documento que você possui para oferecer para a casa de aposta é o documento ao qual ela vai aceitar. Não faça, não caia no risco de falar, vou criar minha conta lá e seja o que Deus quiser. Então, essa é outra dica. Mais uma dica. Existem casas de aposta que não vão pedir os seus documentos no momento que você se inscreve. O processo de verificação pode ser diferente. A Pneco mesmo, normalmente, eles não pedem assim que você se inscreve. Eles esperam você solicitar um saque para aí sim pedir seus documentos. Então, vai na Pneco e procura saber quais são os documentos que precisa. Porque você vai chegar na hora do saque e você não tem esse documento, você vai ter dor de cabeça. E aí não adianta vir falar comigo, porque por mais que eu seja lá muito influente lá dentro, tem coisas que eu não consigo resolver para você. Então, por exemplo, você não tem nenhum documento no teu nome, vai, digamos que você tenha só o extrato bancário. Aí chega na hora de fazer o saque, você se lembra disso. Aí você vai falar, Danilo, mas eu só tenho o extrato bancário e eles estão me pedindo conta de luz, por exemplo, tá? Então, eu não vou poder te ajudar, galera. Então, a primeira dica do vídeo é verifique se o documento que vocês têm em mãos é coerente com o documento que as casas pedem. Nós não estamos ainda no mercado regulamentado, por isso as casas podem pedir o que elas quiserem. Essa é a verdade. Outra coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui, aqui começa a primeira polêmica. Existem algumas casas de aposta que fazem uns processos abusivos, abusivos de solicitar documentos, tá? E o que eu acho que é ridículo e só queima o filme dessas empresas. Eu vou contar uma experiência que um amigo meu teve e eu vou citar o nome da casa aqui. Não tem problema nenhum porque eu não estou falando mal, eu estou contando a verdade. A 1xBet, por exemplo, existem várias casas que fazem isso, não é só a 1xBet, tá? Solicita selfie do cara com RG na mão. Pô, cara, não aceitou RGA, manda carta de motorista, passaporte. Chegou o cúmulo do cara ter que mandar todos esses documentos via carta correspondência para um endereço fora do Brasil. Você tem noção do que é isso? Então, eu vou falar nesse vídeo os dois lados da moeda, tá? Presta atenção aqui que eu não vou aliviar para ninguém. Tanto para o nosso lado como apostador quanto para o lado das books. Então, o que acontece? Eu entendo o lado da 1xBet e de outras casas de aposta que, infelizmente, precisam lidar com clones todos os dias os brasileiros. O mundo inteiro faz isso, mas o brasileiro faz muito clone, cara. Muito clone. No nome da irmã, da mãe, do pai, da namorada, do cachorro, do gato, do vizinho, do filho que não nasceu. Então, eu entendo que os caras também têm que se precaver, porque é foda, cara. Você vai lá, coloca no seu regulamento que só pode uma conta por pessoa e o cara faz 5, 10, 20. Ah, vou ser limitado, vou fazer um monte. Eu quero falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. Então, tem que ter um processo rígido, mas não abusivo. É uma linha tênue. E a 1xBet e outras casas abusam disso. Como eles sabem que pode ser um clone ou não, eles começam a te torturar, cara. Você tem que fazer selfie plantando bananeira, subiando e chupando cana ao mesmo tempo. Você tem que estar... Cara, só falta te pedir foto no Caribe com o selfie. É ridículo. Tem um monte de coisa absurda em algumas casas de aposta. Eu sou extremamente contra isso. Porém, e agora vem o lado aqui que eu também tenho que ser duro com todo mundo, é o seguinte, cara. Você tem que ter na sua cabeça o seguinte, o regulamento de todas as casas de aposta, a não ser a MoliBet e a TraderBet, que são plataformas, essas sim permitem que um usuário tenha 5, 10, 20, 50 mil contas. Tirando essas, as casas mesmo, as casas mesmo, as books, né, 365, NetBet, etc. Elas vão, elas colocam lá muito bem claro, só é aceito uma conta por pessoa. E aí, amigão, se você quiser correr o risco de fazer uma conta clone, é por tua conta em risco. Literalmente. Porque não adianta chorar, não adianta reclamar. Se você tá clonando, você tá errado, cara. Não adianta. Ah, mas a casa de aposta limita a conta. A casa de aposta é muito malvada. Eu começo a ganhar, eles me expulsam. Cara, vamos ser bem claro, é errado uma casa de aposta limitar a conta? É errado. Eu sou o maior inimigo disso. Só que você também tá errado se você tá fazendo clone, velho. Então não adianta, não adianta chorar as pitangas se você tá errado. É o tipo do brasileiro que faz o quê? O cara vai lá e reclama do governo, reclama que nada funciona no país, mas ele fura a fila, ele discute no trânsito, ele é mal educado. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Vamos separar, galera. Se você não quer ser limitado, e eu concordo com você que é uma bosta, é uma palhaçada, é ridículo o que as casas fazem limitando os usuários, procure uma casa que não limite. Ou use, assim que você for limitado, acabou. Enquanto você ficar clonando, fazendo conta no nome do tio, da tia, do vô, essa é a situação que você tem que passar. Não reclame se neguinho te pedir selfie plantando bananeira. Você vai ter que fazer a selfie plantando bananeira. Então, os dois lados da moeda. Não seja o vilão da história se prestando a esse tipo de coisa. E as casas também tem que tomar cuidado de também não ficar extorquindo o cara, enchendo o saco dele, fazendo ele plantar bananeira pra tirar uma selfie, corrigir do lado, dando sorriso. Então, sim, os dois lados estão errados. Por isso que eu te falo, minha dica do vídeo é, procure saber como é o processo de verificação da casa de aposta, qual você quer se inscrever. Pra depois você não reclamar que você não tem o documento, e também não passar por situações constrangedoras. Beleza? Você viu que o vídeo poderia ser simples, mas não é. Tem super dicas aqui. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, larga teu like, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E aproveita pra se inscrever no canal e receber conteúdos como esse aqui, que eu posto todos os dias. E você pode clicar no sininho pra receber as notificações. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um fortíssimo abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho